Quantos anos trabalha na empresa, Mercedes? 13 anos. 13 anos. Basta pra você? Quem nunca se perguntou como é que se descaroça, se fatia ou se recheia uma azeitona? Hoje, com a ajuda da Mercedes, a gente vai aprender como é esse processo e o capricho nessa sequência aqui, pra que essas azeitonas cheguem inteirinhas, bem recheadas, todas, uma a uma. A primeira etapa que fazemos com a aceituna fermentada, classificá-la por qualidade e por tamanho. E agora ela vai seguir nessa esteira pra poder ser descaroçada. Por um lado é a perforação e por outro lado está sacando o caroço. Passa a uma cinta classificada onde novamente retoca a sua qualidade e já é o produto terminado. Aquelas que vão ser fatiadas vão entrar sem caroço aqui, vão subir essa esteira e vão ser fatiadas por lâminas extremamente precisas pra que não danifique esse fruto. Aqui é o início do processo da pasta de pimentão, a produção dessa pasta. A base da pasta são dois produtos naturais, alginato e gomaguar, que são produtos extraídos de algas e depois usamos ají molido. Vai ser a primeira fatia dessa pasta de pimentão pra depois ser fatiada mais delicadamente. E a medida que vai estar usando, em um ponto da máquina, em outro ponto, a barra de enano. E segue pra última etapa ainda de avaliação dessa azeitona. Todo esse resto acaba voltando pra natureza em forma de adubo. Os caroços são utilizados pra fazer estradas e eles até usam pra fazer o carvão de suado. A Vale Fétil prima muito pela sua equipe. Faz tudo isso acontecer. E sem a parte humana, não adianta a gente ter máquina. A Vale Fétil сторону. Legenda Adriana Zanotto